Música Hoje é a vez de coreanos e argelinos fazerem uma grande festa em Porto Alegre 1, 2, 3 Viva o Chile! 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 Estamos com um amigo aqui, um amigo paraguaio e um coreano. Acho que estávamos aqui conversando, se conhecendo. O que estava acontecendo? Já são amigos. O que está rolando aí? Viemos da Cidade do Este, somos amigos lá. Ele convidou eu para vir com ele, animar a Coreia. Estamos aqui para torcer para a Coreia. Para o Paraguai, lastimosamente. Já que você tem essa energia guardada, que a tua seleção não vai participar. Não foi né? Não foi a seleção. Agora! Então, estamos aqui para torcer para a Coreia. Força Coreia! Força Coreia! Amigos coreanos aqui, bem animados e Porto Alegre para essa grande partida contra Argélia. O que você acha de Porto Alegre e as pessoas? É uma cidade muito bonita, todos são muito bonitos, todos são amigáveis. Estamos tendo um ótimo tempo em Porto Alegre. É incrível! 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 Que jogo de soccer? Que jogo? O jogo? O jogo? Nós esperamos que a Coreia venha. Nós estamos aqui para apoiar a Coreia. Então, eu espero que a Coreia venha. Caminho Whiting! Caminho Whiting! É a primeira vez no Brasil? É a primeira vez no Brasil. Eu sou de Algeria, a primeira vez no Brasil. O que você acha de Porto Alegre e as pessoas? Porto Alegre é muito bom. É um lugar muito bom. É um lugar muito bom. E o Brasil é muito bonito. Qual a score? Qual a score é o dia do jogo? 2-0! 2-0! 2-0! 2-0! Algeria, 2... 1, 2, 3! Viva a Rádio! 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 Viva a Rádio! Espetacular! Acabamos de encontrar coreanos que falam português. Que maravilha! Vocês são de Porto Alegre? São Paulo. São Paulo? Moram há quanto tempo no Brasil? Eu nasci aqui no Brasil. E você? Eu também nasci. Eu sou coreana. Coreana e mora há quanto tempo? Também em São Paulo? Eu sou irmã dela. A minha mãe e meus pais foram ida e volta. Já faz muito tempo, desde que ela nasceu. O que vocês estão achando desse clima, dessa competição, Porto Alegre? Ah, maravilhoso! A gente achou que estaria mais frio, né? Mas agora está meio quente. Mas a gente está muito feliz, está aqui. Tem bastante gente da Coreia, da Argentina, do Paraguai, que veio ver o jogo, né? E essa sensação de se sentir em casa, com muitos coreanos? Ah, é sensacional! É muito bom, porque é muito longe da Coreia. Então é raro os coreanos virem para cá, essas coisas. Então é muito bom poder encontrar coreanos da Coreia vindo para cá, conhecendo o Brasil. E vendo que não é uma coisa assim, do outro mundo, totalmente diferente. E o palpite para o placar de hoje? 2 a 0. 1 a 1 por causa do bolão? Boa noite! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri